Olá galera que acompanha o canal, estou chegando aqui na casa de vó Francisco está aí sentado, o homem do Raid, já ligou o Raid 2? Não, ele vai arrumar outro pra tu, é muito complicado de eu ligar isso Não está sabendo ligar não? Não Quer dizer que é difícil né? É Pois é, ele vem saindo ali outra Ali outra o que? Estou perguntando ali do Raid e do gato que sumiu daqui O gato não só ele errou? Não, o sumiço do gato amarelo Sumiu, cadê o gato? Graças a Deus Não, graças a Deus viajou Graças a Deus Mas vamos, tu deseja isso que o gato viajou, graças a Deus Só estava fazendo raiva aqui Só estava fazendo raiva Só Mas vamos Tá bom, agora eu vou arrumar outro Tem um preto lá, eu vou dizer a Chico que traga Eu não quero dar pra nada Aí você traga o gato pra cá, o preto que tem lá viu O gato não tem futuro Por que? Mas tu não dá o gato Tu não dá a bolacha a ele quando ele vai lá no quarto? O gato preto que tem lá? De quem é o gato de lá? É lá da Cati Eu dou uma bolacha a ele Tu deixou de dar Mas ao cachorro tu dá Tu diz que comprou o bolo pro cachorro Esse gato pequeno que tem aqui Ele já estava tendo raiva Ele já estava tendo raiva O gato está rindo pra ter o balde? Ah, estava Mas rapaz Mas rapaz Aí apanheu de manhã Levaram o gato Levou, deu uma bolsa de plástico Mas vamos levar o gato Sumiu, tá lá Sumiu, pois é Ele sumiu daqui a meio-dia Passou a meio-dia sumiu Aí quando foi por essa hora Ele apareceu o destinado Sim, agora eu vou fazer uma pergunta Se tu votasse Tu ia votar em Bolsonaro ou em Lula? Lula Em Lula Em Lula Em Lula Lula quem está fazendo bondade Eu voto pra Lula Pra Lula É o que que Lula está fazendo Lula? Lula está fazendo bondade Porque ele aumentou o dinheiro Dois Saiu dois Mas quem aumentou Não foi Bolsonaro que está lá agora? Foi Bolsonaro Mas ele aumentou Pode pegar o bicho Aí Quando ele pegar Aí ele vai e bota pra frente Todo sufrimento É Ele aumentou O Bolsonaro aumentou Aí não foi? Tu sabe eu não vou estar conversando isso não Vai sair lá O que? Essa aqui diz que foi Quem aumentou foi Lula Não foi? Foi É É Tá certo então É Pois é Porra aqui Se Chico votasse ia votar em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? É Votar era no partido Nula Nula né? Mas aí ia anular o voto Quem tu diz votar era Lula É Lula É Lula É Lula Tirar ela Carneiro de papel Carneiro de papel Carneiro de papel É Ah Tá certo Pois é Vou dar uma entradinha aqui dentro Pois é Vamos entrar não Após ele disse que antigamente Era com carneiro Carneiro? Diz que era E o que é que tá saindo aí É É um orro É Ah tá fritando um orro Olha aí Olha o orro lá Tá vendo? Hum hum Marrinho Tá fritando um orro Isso aí Uma eleitora de Lula aí Lula né? É Pois é Muito bem O outro ali diz que vai votar em Lula Aham Ele não vota mais Eu não voto mais O título dele tá guardado né? É Mas se votasse era nula né? Era nula Nula né? Tá bom Muito bem É É isso aí Trabalhou aí hoje Eu Carregou as águas Aí Tô Limpar as duas Controver Aí Vamos ligar o rádio que dia? Vai ser outro dia Outro dia nós liga o rádio É Isso aí viu Tô Eu escutei falando Pois é minha gente E você gostou do vídeo aí né? Deixa seu like, seu comentário e compartilha o canal e valeu até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau